Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Estamos sempre trazendo os cortezinhos dos jornalistas de direita que gostam realmente do Brasil, né? E falam a verdade, tem compromisso com a verdade. Vamos reagir a mais um vídeo do Lacombe, um dos melhores jornalistas do Brasil hoje, né? Claro que não dá pra falar todos os nomes aqui, mas ele está enquadrado aí, enquadrado aí entre um dos melhores. Hoje foi a manifestação do Bolsonaro, sucesso, né? Não teve ali nada de quebra-quebra, de reviravolta, não teve ninguém fazendo arruaça, como na outra também não teve. Aconteceu incrivelmente ali no dia 1, depois pularam de rapel e tinha pessoa com pulseirinha sendo marcada. Aí a gente sabe o motivo, só não pode falar, né? Porque teria que ter alguma prova e pra provar teria que ter, eles pediram imagem e nada dão e ninguém dá nada. Mas esse é o Brasil, né pessoal? Vamos lá ver o que o Lacombe tem a falar, depois a gente vai trazer outro corte pra vocês aqui. Desde minha infância, procuro um país que se esconde, que escondem, que sufocam, que impedem que floresça. Desde que me entendo por gente, ouço falar do país do futuro. Já vivi quase 60 anos e nunca o futuro chega. Vai sendo adiado, enquanto atravessamos momentos muito ruins, ruins e menos ruins. Somos desafiados diariamente, quase perdemos a esperança, a fé, e respiramos e voltamos. Vamos catando os pedaços que nos ficam na tentativa de reconstruir um sonho, de não desistir dele. Nem todos podem se levantar, há claro, os que fenecem, sem que surjam novos sonhos capazes de apontar o futuro. Um novo futuro que seja, ainda assim, decente. Vivemos numa vastidão de possibilidades, na amplidão continental de um país, nas paisagens mais variadas e lindas, léguas e léguas e léguas, mas nos falta o horizonte. Somos o país da contradição, somos imensos, um potencial imenso, mas seguimos reféns de um futuro que grita eternamente e jamais se realiza. Somos ricos, vivemos na riqueza, mas nos negam todos os recursos. Quanto mais queremos um futuro prometido, mais ele se afasta. Ainda assim, acreditamos no triunfo do bem. Somos um país tomado por egoístas e oportunistas. A eles não servem as referências, nem as positivas, nem as negativas. O mundo real não cabe como exemplo. Nosso milagre parece uma farsa. Falamos a mesma língua, por onde quer que se ande. Temos expressões para tudo, temos palavras para tudo. Somos pródigos em sinônimos, mas somos reféns do antônimo da jornada correta. O caminho está diante de nós e clama para que o tomemos, para que o trilhemos, inapelavelmente, mas qualquer passo por ele vira um tropeço. Somos barrados, empurrados, caímos e levantamos. Quando fomos livres, não sei, fomos algum dia. De liberdade talvez só tenhamos ouvido falar. Aqueles que a tomam de nós juram que a protegem, que nos protegem. Nosso futuro impossível é o silêncio que nos impõem agora. Somos um fio de voz. A autocensura, as palavras medidas, os cuidados insanos. Somos um país obrigado a descartar opiniões e críticas fundamentais. Nosso olhar no passado, no presente e nosso olhar adiante são prisioneiros. Andamos à procura da alegria, do otimismo. Não podemos fraquejar, falhar. Olhamos em volta e encontramos forças. Respiramos, nos recompomos. Haverá o país do futuro, construído incansavelmente, contra tudo e contra todos, no presente. O Brasil pelo qual temos dedicado as nossas vidas. Nosso tempo é sempre. Nossa luta é eterna. Não seremos mais o país da saudade. A saudade de um país que nunca existiu. Essa estranha saudade do futuro que nos é negado. Então, mas o que que... Como é o Musk, assim? O que que você pode falar sobre aí enquanto a gente vai passando as capas? Oi, Silvio, Fabi, Morgan. Lembro do meu nome disso. Tô nervoso, cara. Esse problema é uma responsabilidade muito grande. Ninguém fica nervoso com uma caneca do Darth Vader. Darth Vader, pois é. O cara tá bem protegido. Darth Vader é o vilão com asma, né, cara? Mas, é, ó, eu realmente, sei lá, virei meio sem querer uma espécie de um mascólogo, né? Porque eu realmente, eu admiro esse cara muito tempo. Muito antes de ele se envolver com política e tal. E eu acho ele um cara que... Ele tem duas características que eu adoro, assim. Uma é que ele tá sempre muito na frente. Ele não tá na frente. Ele tá lá longe, né? E outra coisa é que ele faz, né? E isso meio que contrasta com a cultura brasileira, né? Eu acho, assim, que ele... Eu não acho ele um, sabe, um ídolo, um deus e tal. Eu acho o maior cara que existe hoje. Mas não que eu idolatre ele. Eu acho ele sensacional, né? Mas ele é um cara que... Um cara que... É, as pessoas conhecem ele, né, Dago? Evidentemente, por causa da... Quando ele comprou a plataforma, a Twitter, né? O X, transformou essa plataforma na plataforma símbolo da liberdade, o planeta, né? Mas é um cara que... Carro, né? Carro, aliás, com energia limpa. O cara fez um foguete. Um não, né? Que estaciona de volta. Ele é dono da Starlink, ou seja, o cara coloca internet em todas as partes. Coloca internet, inclusive, na Amazônia. Tem muita gente com raiva dele, o governo. Vamos cancelar, não sei o quê, do Musk. Não, o cara põe internet. E ele respondeu, né? Se cancelarem, eu ponho de graça a internet nas escolas da Amazônia. E ele fez o Neuralink, né? Que é um chip instalado no cérebro que conecta direto no computador e no celular. Então, isso é uma coisa que, meu, ele tá... Tudo bem, a gente pensa em formas assim de... Ah, isso vai ajudar as pessoas com problemas motores e tal. Mas vai muito além disso, né? A gente tá... Ele tá criando o cyborg, né? A pessoa que vai ser conectada direto com o computador. Eu não vejo a hora. Eu sou candidato a ter um... Você vai ter um... Sem dúvida. Você quer virar um cyborg ou você quer ter um cyborg em casa? Não, eu quero virar um... Então, ele cumpre a cota. Ele cumpriu a cota da West. Porque eu tenho medo. Então, gente, se alguém vier, é nele. Eu não tenho medo. O favor da goa é a cobaia nossa. Eu não tenho medo. Eu acho que é o destino. A gente já tá conectado. Quando você pega o dia inteiro com o celular, você já tá conectado. Mas aí vai ser uma conexão direta. E eu acho que ele tá... O Musk, ele é um cara que tá realmente dando esses enormes passos. São as grandes coisas que vão levar a gente pro futuro, né? Fora colonizar Marte, isso tudo, né? Então, eu acho que é legal. O que eu gosto é esse contraste com o Brasil. Porque você imagina o Brasil querendo fazer, por exemplo, um foguete... Que dá ré, né? E aqui ia ter uma comissão pra estudar, né? Umas políticas públicas. Ia ter, né? Debates e debates. Olha só. Vamos girar então aqui, até pra poder trazer um pouco das coisas que aconteceram na semana e tal. Mas esse sujeito que... Vamos fazer uma brincadeira que veio do futuro. Ou pelo menos tá lá com a cabeça no espaço. E encontrou um oponente. Porque ele é um defensor da liberdade plena, né? Ele encontrou um oponente aqui no Brasil que pratica a censura. Então, alguém que veio do futuro, meus caros, encontra alguém que disse, nesta semana, por exemplo, que era feliz e não sabia antes das redes sociais. Lá, né? Em quanto tempo estamos falando? Estamos voltando mais de 20 anos na história. Então, você já é alguém que veio do futuro com alguém que parece que quer voltar para o passado. Tem, Obinha? Você tem isso aí? Essa fala do ministro Moraes? Vamos acompanhar. E a necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram. A tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil. Isso é importantíssimo. A Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade. É complicado, hein? E aí, hein, Fabi? Vamos falar, evidentemente, do caso dos Twitterfiles, mas eu não consigo parar de pensar nessa frase, né? A gente está olhando para o futuro. A gente tem que olhar o mundo para frente, né? O cara, o que ele quer voltar na época do orelhão de ficha, né? Aquela coisa do... Você tinha que declarar no Imposto de Renda a linha telefônica, valia uma fortuna, senão a receita te pegava. Aí estava chovendo, você não tinha a linha fixa em casa, você tinha que ir no orelhão com uma cartela de ficha. Depois evoluíram, criaram um cartãozinho, né? Mas o que é isso? Voltar para o mundo sem redes sociais, né? A gente tem que parar para pensar que tem gente que vive das redes sociais, porque honestamente trabalha, ganha dinheiro, né? Pois é. Aliás, eu fico me perguntando, porque eu conheci o ministro Alexandre de Moraes 20 anos atrás. Aí ficou pensando, por que será que ele quer voltar? Será que ele tinha cabelo? Ele tinha, gente. São fatos. Mas, brincadeiras à parte, ficou uma frase assim, meio de conservador, né? Para o pessoal depois jogar e falar, ah, direita, extrema direita. Não, não, não. Ele quer um retrocesso. Como que ele vai ter controle de coisas que são incontroláveis? A gente viu um mico que passou hoje a mídia militante lá defendendo, né? Olha, a Polícia Federal do Brasil pode ser que esteja preparada para invadir o Congresso americano. Oi! Gente, é tão descolada a realidade. Esse pessoal precisa voltar e perceber que nós estamos em 2024, que a rede social tem seu peso, que não adianta ter proibição, que a internet, ela veio para ficar, obviamente, que a informação descentralizada, isso eles têm uma dificuldade de entender. E eu também, faz parte do meu trabalho até, eu fico acompanhando, gente, é até engraçado, eu fico acompanhando os esquerdistas do judiciário que sempre dão embasamento para qualquer barbaridade acontecer do outro lado, né? E eles vieram com a narrativa muito antes de sair na Globo, de sair nesse pessoal aí, já colocando, gente, mas olha, é só uma decisãozinha de ofício, vocês não estão vendo a decisão inteira? Eu acho isso tão ridículo, perto do que está sendo denunciado para nós aqui, brasileiros, que a gente está em andamento, está com uma ditadura em andamento. Então, por mais, eu estou vibrando com cada publicação do Musk, aliás, ele fez uma que eu nem sei se a gente pode ler, não sei, já pensou se cai? É, estamos pensando aqui, estamos cogitando. Tem um estudo de casa aqui. A última, né? A última publicação dele. A gente pode ver o seguinte, vamos esperar um pouco, mas assim, isso vai ser reproduzido. Vai ser reproduzido em reportagens, concorda? A gente sinta os caras lá. Acho que a reportagem a gente pode reproduzir. Eis uma dúvida, né? Colocar um print. Vamos ver, vamos lá, daqui a pouco a gente fala disso. Bom, Flávio, novidades sobre o caso, além das manifestações, evidentemente, do Musk, esse foguete, a parede bem, não vai parar, ele está dando todos esses indicativos. Tem um dado aí, e aí vou trazer... Tem uma frase que me chamou muita atenção. Eu ia perguntar primeiro para a Fabi, mas vou passar para você, para a gente girar aqui, depois a Fabi volta. Que é o seguinte, o que vocês entendem por afastamento excepcional de garantias individuais? Isso consta de uma decisão, por exemplo, é do Monarque, né? Sim. E o Monarque esteve aqui, não esteve com você, Dago? No WestCast, aliás, né? Papo bom, né? Quando ele podia estar aqui. Foi médio. Foi médio o papo? Foi, foi. Puts. Bom, depois você explica. Depois eu explico. O fato é que ele foi, enfim, sofreu todas as sanções e, num dado momento, aparece essa citação no documento. Afastamento excepcional de garantias individuais. Isso, numa democracia constitucional, não existe. Isso aí tem outro nome. Isso aí tem outro nome. Só há previsão em caso de estado de sítio e estado de defesa, mas não era o caso. E ainda assim tem que passar pelo Congresso, bem lembrado. Então vai, Flávio, me dá, joga uma luz aqui. Em qual democracia existe isso? Nenhuma. Pronto. Era essa a pergunta que eu estou respondendo. Obrigado a todos e boa noite. É o seguinte, gente. Isso é um artigo, acho que sétimo da Constituição, né? Eu não tenho preocupação em ter notório saber jurídico, não é minha área, detesto usar terno e gravata, tenho sempre aversão a tudo isso. Mas é o seguinte, primeiro lugar, o que são os direitos e garantias individuais? Direito à vida, por exemplo. Direito à privacidade, direito à segurança. Quando você fala assim, estou afastando temporariamente, excepcionalmente, acho que é essa palavra que ele usa, né? Excepcionalmente os direitos e garantias individuais. Ele não pontua. Isso aqui vai gerar um problema muito grave, tá? Porque como você vê aí em todo esse expose que o Twitter Files está mostrando e que agora a Câmara, a House of Representatives dos Estados Unidos, está mostrando a partir, lembrando, a partir do Partido Republicano. É como se fosse uma CCJ Republicana. Vamos tentar fazer uma forçação de barra aqui, né? O que eles estão mostrando é que essas decisões, em primeiro lugar, elas são tudo copy-paste. Então é assim, derruba esse aqui, derruba esse aqui, derruba esse aqui, derruba esse aqui, derruba esse aqui. Também hoje eu acordei, olha, hoje eu vou derrubar sete. Não, agora eu vou derrubar quatorze. Olha, truco, agora eu vou derrubar não sei quantos. De vez em quando tinha uma, vamos dizer assim, uma justificativa, né? Por exemplo, assim, e a justificativa é sempre aquela coisa genérica, né? Ah, espalha a desinformação, atenta violentamente contra o Estado Democrático de Direito. Não sei mais o quê, não sei mais o quê. Nunca tinha uma clareza ali. Só que quando você chega no caso do Monarque, tá? Além de ser essa jogada assim, né? Tipo, olha só, ele falou do Supremo Tribunal Federal. Ele falou do TSE. Pior, a decisão ali, o texto que o Monarque fala, né? Que é citado, justificando essa decisão, não é nem exatamente uma opinião, é quase uma descrição, é uma coisa factual. Ó, então vamos afastar excepcionalmente os direitos individuais. Como ele não está preocupado em nenhum momento em discriminar nem o que foi feito de errado, nem por que que ele está censurando todo mundo. Nesse caso do Monarque, na hora que ele vai, tipo, ah, vou tratar o cara como se ele fosse pior do que um terrorista. Pior do que um sequestrador, sabe? Quando você tem um sequestrador com uma arma apontada por uma criança, está lá cheio de sniper ao redor, você ainda não tem essa ideia de ah, vamos afastar excepcionalmente os direitos. Não existe isso. Não é a mesma coisa, entendeu? Aí você vai lá, afasta o direito. Como ele não discrimina quais também seriam esses direitos, você tem que olhar para a Constituição e falar assim, tá bom, quais são os direitos e garantias de individuais? Direito à vida. Quer dizer, você está dizendo que o Monarque não tem mais direito à vida? É isso? Porque assim, você deixou essa possibilidade aberta, sim. Eu conversei com vários juristas para eles falarem assim, olha, você não... Obviamente, ele não está dizendo que alguém possa matar o Monarque porque seria uma outra pessoa cometendo um crime. Só que você está negando o direito à vida. O direito à privacidade, o direito à segurança. Quer dizer, dá a impressão que se o Monarque agora for, sei lá, esfaqueado, qualquer coisa, ele não tem nem direito a ressarcimento. É isso? E qual a justificação? Não tem nenhuma. Entendeu? Nada. Então, eu só quero pegar assim o ganchinho aqui do que a Fabi está falando, né? A gente viu gente da grande mídia, vimos juristas, vimos... Aqui a gente tem que usar juristas com muitas aspas aqui, né? Esses juristas de Twitter por aí. Vimos comentaristas da grande mídia, vimos não sei mais o quê. Vimos uma página de fake news e de desinformação também, né? Famosa, que agora está lá com um contratinho com o governo. Todos eles falando o seguinte. Ah, agora vai ter busca e apreensão nos Estados Unidos. Ah, agora, talvez o Elon Musk seja preso, né? Na hora que o Alexandre de Moraes expedir o mandato. É isso que a Fabi acabou de falar. Esse pessoal não tem a mínima noção do ridículo. Não é uma questão de conhecimento jurídico. É uma questão estética, é uma questão geográfica, de você olhar e falar... Oh, animal! É impossível ter uma busca e apreensão nos Estados Unidos. O debate, o que você trata como normalidade, que é ter busca e apreensão em casa de inocente, é ter prisão preventiva de inocente, isso não existe num país normal. Então, essa é a minha resposta. Bom, pessoal, é isso aí. Eu confesso que eu pensei a mesma coisa e esse jornalista, e olha, que eu nem entendo muito dessas coisas aí, né? Fala, ah, vai ter busca e apreensão lá nos Estados Unidos. Só que, gente, eles têm uma bolha e eles lançam pra essa bolha. Essa bolha pega tudo que eles querem que seja pego. Eles não assistem outra coisa, a bolha deles. Só assistem eles e falam... Oh, o bicho tá pegando lá, hein? O... Aí o Elon Musk vai depor, né? O Elon Musk vai ter até que depor lá pra não ser preto. Eles já mudam a narrativa. Já falam... Ele vai depor contra os caras. Eles já falam que o Elon Musk foi intimado a depor porque vai ter os bens dele bloqueados. E é assim que eles agem, né? Vai bloquear os bens e vai dar o aval pra bloquear a plataforma aqui no Brasil. Mais ou menos assim. Então, na mente deles, não vai ser bloqueado pelo poderoso chefão, né? Vai ser... A ordem vai vir de lá, de dentro, né? Dos stakes. É incrível, gente. É incrível a capacidade desse pessoal aí. Eles são surpreendentes. E eu fico mais surpreso com as pessoas que acreditam neles. Aí, aí o bicho pega. Aí eu fico mais estarrecido ainda. Por que que pessoas acreditam nesses caras? É coisa de doido, né? É coisa pra doido. Tem cabimento. Infelizmente, não tem cabimento. Infelizmente, a humanidade foi... E foi emburrecida, né? Tem que perceber. Aí agora, quando a gente abrir os olhos agora, for entender o que acontece nas instituições de ensino, já não dá mais, gente. Já não dá mais, né? E o mês da semana passada, a gente viu uma prefeita, né? Pegou os livros e falou, não. Você não tem condição de eu levar esses livros aqui pra escola. Porque não é... Não é ensinar. Aquilo ali é algo ideológico. Não é ensino, gente. Ensino é um livro de ciências, ensinar matemática, história, história... E história, não é inventar historinha, né? Não essas coisas que eles querem implementar agora. Querem implementar agora. Quer dizer que a população anterior não necessitava disso, né? É porque eles querem implementar agora pra emburrecer essas pessoas para o futuro, pra que eles continuem no poder, continuem o poderoso chefão das minorias. Luta pelas minorias. Luta nada. Tá do mesmo jeito. As minorias continuam do mesmo jeito, gente. Ninguém luta pelas minorias. Eles dizem que luta. Eles fingem que luta e a minoria finge que acredita, né? As minorias fingem que acreditam. Ah, vai lá dar um discurso, tá lutando. Não, o discurso não é lutar. E a luta que eles falam, que eles tentam fazer, não é luta. Eles tentam fazer com que as pessoas aceitem o que o outro lá quer. Não, ninguém tem que aceitar que o pulando fica estrapassalhando na rua aí. Vocês vão entender o que eu tô falando. Dentro do shopping. Ninguém tem que aceitar, porque isso não é normal. Nem pessoas hétero não é normal. Então não tem que estar aceitando tudo que eles querem descer pela sua garganta, porque senão você é loctrofóbico, titrofóbico, mitrofóbico, tudo fóbico que eles... Faxista, maxista, ista, ista, tudo estando de ista e... Não, a vida não é assim, né? As pessoas têm que se respeitarem. Todo mundo tem o direito de ser respeitado, desde que ela demonstre também o respeito, né? Fica difícil você respeitar alguém que não te respeita. Aí fica muito complicado. E aí aquela pessoa te desrespeita, aí você vai falar alguma coisa com ela, você tá sem a razão. Aí é triste. As pessoas estão emburrecidas, gente. Todo mundo tem o direito de respeito e não precisa de um poderoso jefão falar que é o chefe das minorias, né? Todo mundo precisa de respeito. Quem comete lá os seus crimes de todas essas biafobias aí, tem que pagar. Quem cometeu, tem que pagar. Agora, você não pode inventar. Ah, me olhou. Me olhou assim. A pessoa, às vezes, nem olhou. Aí vai lá e denuncia porque te olhou. Ah, tá de sacana. A pessoa nem tá vendo a outra, tá nem aí. Ah, tá. O que foi? Aquele escândalo, gente. Ah, é triste. O Brasil, o ser humano, se tornou uma coisa triste, infelizmente. Transo de vida USB. O Brasil, o ser humano, se tornou um calor diferente. O Brasil, o passarinhoisten. O Brasil é o futuro. O Brasil, o ser humano. O Brasil, o ser humano.